Música Oi pessoal, meu nome é Jéssica Eu sou a nova participante do BBB18 Eu sou super calma, super gafaz Feliz Gente, esse biscoito é só da Jéssica Eu vou comer um, né, tal, de bolo De esquerda paz, ela não come grilana Vou comer um Ai, vou comer um biscoito Não tem mais biscoito Quem comer o meu biscoito Eu quero saber agora Eu quero saber Eu não tô nessa casa aqui Pra isso não Quem comer o meu biscoito Agora Eu vou Dar a cara de um Nem que eu seja expulso dessa casa Vou dar quem comer o meu biscoito Agora 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 Eu quero meu biscoito Vem aqui Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar o...